2015 deu continuidade a um terrível período de incidentes aéreos recentes. Em fevereiro, um avião caiu em um rio em Taiwan, matando 48 das 58 pessoas a bordo. Um mês depois, um voo da German Wings, vindo de Barcelona, caiu nos Alpes, provocando a morte dos 150 passageiros e da tripulação. E tudo isso depois de 2014, o ano mais mortal para a aviação em mais de uma década, com mais de mil mortes. Eu acho que as pessoas se perguntam se é seguro voar. Quando 2014 estava chegando ao fim, uma tragédia específica chocou o mundo. Medo. Sem dúvida, medo. Tempestades elétricas podem despedaçar um avião. Em 28 de dezembro, um voo da AirAsia para Singapura subitamente desapareceu das telas dos radares. Durante as buscas, todos se faziam a mesma pergunta. Não sabemos o que aconteceu. Temos que descobrir o motivo. Vamos reconstituir o que houve nos últimos minutos do voo. Especialistas renomados discutem as questões perturbadoras envolvendo a tragédia e revelam que muitos de nós voamos a uma altitude que os pilotos chamam de canto do caixão. Dizemos que o avião está no canto do caixão porque, se ele for mais devagar, você perde o controle da aeronave. Vamos analisar a perturbadora semelhança com a queda do voo da Air France de 2009, mostrando o que pode dar errado quando os pilotos confiam demais nos computadores. Os pilotos de hoje perderam a habilidade. E com mais de 2 milhões de pessoas voando o tempo todo, investigamos a tecnologia desenvolvida para proteger os passageiros do futuro. Toda essa área aqui. É preciso superar as condições atmosféricas. Até essa tecnologia chegar, qual seguro vai ser o nosso próximo voo? A verdade é que um acidente como o da Air Asia pode acontecer em qualquer lugar do mundo hoje. Catástrofes Aéreas, Air Asia e German Wings. 5 e 15 da manhã, 28 de dezembro de 2014. Aeroporto de Joanda, Surabaya, Indonésia. 155 passageiros e 7 tripulantes embarcam em um voo de rotina da Air Asia para Singapura, um dos aeroportos mais movimentados do mundo. Os controladores de tráfego aéreo atribuem ao voo o código Wagon Air 8501. No comando está o capitão Iriento, um ex-piloto de caça de 53 anos com mais de 20 mil horas de voo de experiência. O copiloto é o francês Rémi Emmanuel Plesser, de 45 anos. Ele já tinha mais de 2 mil horas de voo. Também a bordo está a comissária em treinamento, Caironiza Aydar Fauzi, de 22 anos. A rota que parte de Surabaya, atravessa o Equador, uma região conhecida por ter o clima mais destrutivo do mundo, a chamada Zona de Convergência Intertropical. É o lugar mais quente do planeta, com as temperaturas de superfície do mar na Zona de Convergência Intertropical. Isso significa que uma grande quantidade de umidade sobe do oceano para a atmosfera. O vapor de água é o combustível das tempestades tropicais e é de onde vem a sua energia. Apesar de aqui o ar quente criar as tempestades, quando ele chega a altitudes elevadas, as temperaturas dentro das nuvens caem drasticamente, para até 80 graus Celsius negativos. Se fosse em terra, seria quase a temperatura mais fria já registrada. Última chamada para o aeronímpico, 8501. Centros operacionais da região monitoram as alterações dos padrões atmosféricos 24 horas por dia, inclusive no aeroporto. Hoje, a previsão é de chuva fraca, mas nada fora do comum para os pilotos dessa região. Na prática, isso acontece muito com os pilotos que voam nos trópicos. O fato é que sempre, todos os voos, eles voam perto de tempestades elétricas. O avião é um Airbus A320, um dos mais avançados tecnologicamente no mundo, e o modelo comercial mais vendido. Este avião já voou 13.500 vezes, completando mais de 23.000 horas de voo. O avião é um Airbus A320, e o avião é um dos mais avançados. Os passageiros e a tripulação se acomodam. 25 minutos depois da decolagem, o avião está voando a uma altitude de cerca de 9.700 metros, e está operando no piloto automático. Quase o tempo todo, o avião fica no piloto automático. Era um voo normal, não tinha nada de anormal nas situações ou na previsão do tempo. A bordo do Airbus A320, o piloto automático que opera os sistemas de voo do avião é composto por sete computadores, todos controlados pelos pilotos. Os aviões são como jogos de computador hoje em dia. Tem muitos pilotos que acionam o piloto automático assim que chegam na altitude e não tocam nele até pousar. E eles podem fazer isso, é tudo muito fácil. Enquanto o piloto automático conduz o avião, os pilotos monitoram o tempo. O problema é que os dados do radar são muito limitados. O radar atmosférico monitora horizontalmente o tempo, então ele registra o que está à frente da aeronave. Com o tempo que fazia aquele dia, eu acho que os pilotos veriam aglomerados de nuvens muito densos e dispersos. Mas você também ouve o rádio, e os pilotos à sua frente voando no mesmo espaço aéreo, na mesma rota que você. Avisam sobre as mudanças no tempo, e então é bom escutar essas aeronaves. Quando o avião se aproxima do Equador, nuvens de tempestades se formam sobre o mar de Java. Chuvas fortes podem passar de temporais pequenos para tempestades grandes e perigosas em questão de poucos minutos. É possível ver uma tempestade elétrica à frente ou abaixo da aeronave, e nos poucos minutos que se leva para alcançá-la, ela pode avançar quilômetros sobre você. Os controladores de tráfego aéreo ouvem o último contato pelo rádio, um pedido para virar à esquerda e subir. Mas eles não podem. A rota está lotada. O controle de tráfego aéreo sabe onde estão os outros aviões, e ele autoriza a manobra ou não. E às vezes ele atrasa a manobra até a outra aeronave passar. Várias aeronaves já haviam alterado o seu curso para desviar do centro da tempestade. Alguns viraram para a esquerda, outros viraram para a direita, e outros voaram mais rápido. Mas com tantos voos no mesmo espaço, os controladores do tráfego aéreo negam o pedido da tripulação para voar acima da tempestade. Negar em uma ascensão é muito normal. Acontece em praticamente todo o voo. Como você pode se chocar com uma aeronave que está voando na mesma direção, é sempre melhor atravessar uma tempestade do que bater em outro avião. Diante da perspectiva de uma forte turbulência à frente, a tripulação enfrenta uma decisão crucial. Manter o curso ou mudar de direção. Essa aeronave era única a 9.700 metros. A outra aeronave voando na mesma rota estava a 10, 11 mil metros de altura. Esta animação mostra os minutos finais da rota de voo do avião, a meio caminho de seu destino, Singapura. Às 6h16, os dados do radar indicam que o avião está viajando a 9.700 metros. Segundos depois, ele mantém a rota. Mas depois, o avião se desvia de seu curso e vira para a esquerda. Eles estariam voando com o piloto automático e fariam alterações na direção, girando um botão em vez de pilotar usando o manche. Os 155 passageiros a bordo nem imaginam que estão a apenas 2 minutos de um desastre. Os aviões modernos são projetados para suportar a turbulência gerada pelo mau tempo. Mas uma tempestade elétrica é algo que nenhum piloto quer atravessar. Medo. Sem dúvida, medo. Nenhum piloto que atravessa uma tempestade não sente medo. Vai superar isso porque tem que fazer o trabalho. Eles sabem que pode haver uma tempestade elétrica, mas não sabem se ela vai ser grande e nem exatamente onde ela vai estar. Então ninguém sabe até entrar em uma. E depois de entrar, às vezes é tarde demais. Uma tempestade elétrica é um grande perigo para a tripulação de uma aeronave. Nos últimos 50 anos, o mau tempo foi responsável por mais da metade dos acidentes fatais em voos comerciais. Não é muito diferente de uma grande bomba, uma bomba nuclear, porque tem muita energia sendo liberada numa tempestade como essa. Elas são caóticas, são perigosas, são turbulentas. E há mais uma força da natureza a se considerar, as descargas totais. As descargas totais são os raios nas nuvens e os que atingem o solo, que são os que estamos acostumados a ver. Mas as tempestades violentas têm 10 vezes mais raios dentro das nuvens. Às 6h16, os dados do radar indicam que o avião está voando a cerca de 9.700 metros. Mas então, ele vira para a esquerda e, por motivos ainda desconhecidos, sobe abruptamente. Devia estar escuro, com muitos raios. A chuva devia fazer muito barulho no avião. Daria para ouvir. A aeronave pode tremer, os instrumentos podem ficar embaçados, porque a sua cabeça treme. Os olhos tremem nas órbitas. A responsabilidade é imensa. A vida de muita gente está nas suas mãos. Mas você não pensa nisso quando está voando. E é essa a verdade. Na hora, você só pensa na sua segurança, em pilotar a aeronave como foi instruído a fazer. Porque se você estiver bem, vai garantir a segurança de todos a bordo. E não são só os pilotos que são pressionados ao máximo. Quando um avião entra em uma tempestade, ele é exposto a forças por todos os lados, que o empurram numa direção específica. Isso pode gerar uma torção e criar diferentes níveis de pressão sobre toda a fuselagem. O avião sobe a 11 mil metros. E durante a ascensão, a velocidade cai para pouco mais de 650 km por hora. Apenas 20 segundos depois, o avião está a 11.500 metros. Nesse momento, ele desacelera ainda mais. Às 6 e 18 da manhã, o avião desaparece do radar. Uma hora depois, o controle de tráfego aéreo anuncia que perdeu a posição da aeronave. Desesperadas, as famílias querem respostas. O diretor do aeroporto, Tricora Harjo, se prepara para o pior. Demikian juga, segala sesuatunya yang berkaitan dengan crisis center, dari mulai sarana komunikasi, kemudian papan pengumuman atau papan informasi, kami siapkan. Dan juga kami menyiapkan informasi-informasi yang tentunya nantinya akan dibutatkan, apabila memang terjadi benar adanya atau lost contact. Então, chega a notícia. 162 orangs yang berkaitan dengan penyakit. Apabila yang terjadi, kemudian papan pengumuman asian asian, kemudian papan pengumuman asian asian. Em 3 horas, 3 deles de guerra e mais 20 aeronaves com câmeras, radares e sonares, a operação cobriu uma área de 156 mil quilômetros quadrados no Mar de Japa. Esse desaparecimento imediatamente lembra um mistério famoso e ainda não solucionado na mesma região nove meses antes. Em 7 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines viajava de Kuala Lumpur para Beijing, com 239 pessoas a bordo. Uma hora depois da decolagem, ele desapareceu das telas dos radares. A operação de busca foi a maior do gênero, mas não conseguiu encontrar o avião desaparecido. Ainda não se sabe o que aconteceu. Durante três dias, o mundo se perguntou se esse seria outro mistério sem solução. Teria sido terrorismo ou um piloto inábil? Mas em seguida, os destroços foram encontrados. Todas as evidências indicavam que o avião caiu no mar. Todos a bordo haviam morrido. Um dos primeiros corpos a ser encontrados foi o da comissária em treinamento, Kairuniza Haidar Fauzi. Seu funeral se tornou o foco do luto nacional. Ao contrário do MH370, não há um avião desaparecido. O mistério é, como isso aconteceu? Dez dias depois que os primeiros destroços foram encontrados, há uma nova descoberta. Enquanto a operação de busca continua, especialistas em todo o mundo começam a se perguntar como um dos aviões mais sofisticados que existem caiu tão subitamente. A primeira coisa, a coisa mais importante para as famílias é saber o que aconteceu. Elas querem saber a verdade. E é claro, elas merecem saber a verdade. A prioridade para as famílias é garantir que um desastre como esse não se repita. A investigação oficial está em andamento. Com base nas informações divulgadas e análises de especialistas, agora é possível explorar os principais fatores que podem ter influenciado os momentos finais do avião, o que pode mudar a sua opinião sobre voar. Nós concluímos que há três fatores que podem ter causado o acidente. Primeiro, os instrumentos, talvez o próprio avião, erro humano e, por último, a condição atmosférica. A primeira pergunta é, o que fez o avião subir tão rápido? Depois de voar a cerca de 9.700 metros, o avião vira para a esquerda e sobe abruptamente. Apenas 40 segundos depois, o avião está a 11.000 metros. 11.500. É uma ascensão de quase 1.800 metros em menos de um minuto, três vezes mais rápido que o normal e fora dos parâmetros do piloto automático. Então, o avião estava fora de controle ou foi uma ação direta do piloto? 1.800 metros por minuto é uma ascensão muito brusca a uma altitude como essa quando o desempenho não é tão bom. Talvez tenham erguido o nariz e trocado a velocidade pela altitude. Isso pode ter acontecido para a aeronave ter subido tão rápido assim. Mas pode haver outro motivo. Eles podem ter entrado em uma corrente ascendente e sido sugados por uma bolha de ar, basicamente. É muito turbulento, muito caótico e muito perigoso. E tudo que sobe tem que descer. Então, você tem uma ascendente forte e depois uma descendente forte. E é uma situação terrível para um avião ou um piloto. É realmente muito perigoso. O tempo foi um fator crítico nessa cadeia de eventos. E muitos especialistas chegaram a outra conclusão sobre o que aconteceu depois. A aeronave pode ter entrado em stall. A maioria das pessoas acha que um stall é como quando você dirige um carro e o motor para de funcionar. Não é o que acontece com um avião. Uma aeronave em stall significa que o fluxo de ar foi interrompido nas asas. E a aeronave não consegue mais voar. Ela literalmente cai como um peso morto no céu. O motor ainda está funcionando, mas o avião está caindo. Para ver como isso afeta uma aeronave durante um voo, o piloto de testes Guy Gratton analisa o perfil de uma asa em um túnel de vento. No túnel de vento, o fluxo de ar é representado por essas linhas de fumaça. Durante um voo, o fluxo de ar é constante ao redor da asa. Mas quando o ângulo de ataque muda, como ocorre numa ascensão, acontece isso. Você chega num ponto em que o fluxo começa a se separar. Começando pela superfície traseira. E depois é totalmente interrompido. Isso é o que chamamos de stall. Guy vai testar suas habilidades levando este avião até o limite para provocar um stall. Aerodinamicamente, o stall acontece quando o fluxo é interrompido na superfície da asa e compromete a estabilidade. E isso faz o avião perder o controle total ou parcialmente. Esta leve aeronave é um Grunin AA-5. Mas os princípios da aerodinâmica são os mesmos em qualquer avião. Incluindo o da Air Asia. Durante um stall, um bom piloto deve reduzir imediatamente o ângulo de ataque e reduzir a velocidade. Se ele não fizer isso, isso pode causar um aumento da velocidade de descida. E o avião ou continua em stall até tocar o solo. Ou ele pode entrar em parafuso. Para um piloto despreparado, os efeitos de um stall podem ser catastróficos. Durante uma decolagem no Afeganistão, depois que a carga se deslocou para o fundo, este avião entrou em stall. Gai está voando mais baixo, mas na mesma altitude em que o avião da Air Asia estava voando. Todas as aeronaves chegam a um ponto em que a velocidade se torna crucial. É uma área que os pilotos chamam de canto do caixão. O canto do caixão está em altitudes elevadas. E voar nessas condições é muito difícil, porque você tem que ajustar a velocidade do avião com grande precisão. Todo avião tem uma velocidade máxima e uma velocidade mínima. O fator complicador é que quanto maior a altitude, menor a margem de erro entre voar devagar demais ou depressa demais. Em uma altitude elevada, você chega num ponto em que a velocidade de stall e a velocidade máxima estão muito próximas. E dizemos que o avião está no canto do caixão, porque se você for mais rápido, você perde o controle ou quebra a aeronave. E se for devagar, você também perde o controle. Então, é uma posição muito vulnerável. Seja no nível do canto do caixão ou em altitudes baixas, um stall é um grande desafio para um piloto. Eu vou reduzir a potência e virar o nariz para cima. E então, a velocidade vai começar a cair. O risco de um stall é maior a menos de 110 km por hora. Bom, vou fechar o manete agora. A velocidade está diminuindo agora. A 120 km soa o alarme de stall. Isso pode ter acontecido ao voo da Ereja? O avião começa a tremer. Dá para ver o nariz subindo. Eu perdi a visão do horizonte à minha frente. E a menos de 100 km por hora eu vou perdê-lo. Semanas depois de o voo da Ereja cair no mar, veio à atona um fator crucial. O stall. Bom, vou fechar o manete agora. Guy Gratton está investigando como os pilotos enfrentam um stall. E isso significa perder o controle de seu avião. A 120 km soa o alarme de stall. O avião cai 60 metros. O avião entrou em stall. O nariz virou para baixo. E eu estou retomando a posição agora. Para recuperar o controle, Guy mergulha de nariz para ganhar velocidade. E então, ele nivela o avião. Um stall muito drástico. Se acontecer de repente, pode ser muito assustador. Eu posso até sair do assento e bater a cabeça no teto da cabine. Todos os aviões comerciais passam por testes de stall. Mas foi isso o que aconteceu ao voo da Ereja quando subiu tão rápido? Se sim, como o avião chegou a um ponto tão perigoso? Os pilotos são treinados para reconhecer tempestades. Na verdade, a primeira coisa que os pilotos aprendem é reconhecer uma tempestade chegando. O capitão do voo da Ereja era um ex-piloto de caça com 20 mil horas de voo de experiência. Acima de 9 mil metros, há bastante altitude para recuperar um avião de um stall. Então, mesmo que eles estivessem em stall, isso não justifica a queda da aeronave. Então, a maior dúvida é, que outros fatores podem ter influenciado? E para investigar isso, é preciso analisar o interior da cabine. Piloto experiente, o capitão John Mahon está pilotando um Airbus A320 em um simulador de voo. Uma réplica exata do avião perdido. O motivo para tentarmos simular o que aconteceu em um acidente ou incidente é saber se é possível usar essa informação para impedir que isso aconteça de novo. E também achar pontos fracos no sistema, que podem gerar situações difíceis. Cada leitura exibida, cada indicador no painel, será exatamente igual ao que os pilotos da Ereja teriam visto. Iniciando o teste. Para qualquer piloto, a precisão dos visores no painel é essencial. Todas as aeronaves são projetadas para fornecer informações e o nosso trabalho nessa profissão é identificar essas informações e priorizá-las. Os instrumentos fazem tudo e você pode ignorá-los se quiser. No entanto, se houver uma falha nos instrumentos, você precisa saber reconhecê-la. Se você seguir um instrumento quebrado, isso pode fazer o avião perder o controle e, nesse momento, tudo pode acontecer. Voo 123 solicitando subida. Este simulador foi programado para reproduzir uma falha nos instrumentos durante uma ascensão a 9.700 metros. Tem alguma coisa errada. É. Essa velocidade não parece confiável. Capitão, o painel indica 0,72. 0,72 à esquerda. Os pilotos tentam identificar o defeito. Faça a checagem. Verificando falha na leitura de velocidade. Este é um indicador não confiável de velocidade. Piloto automático desligado. Diretores de voo desligados. Confere. Reconhecendo o defeito, os pilotos desligam parte dos instrumentos automáticos reassumindo o controle da aeronave. Continuando a checagem. Aviso de cinto ligado. Alerta máximo. Aumento de velocidade. Alerta de falha. Em seguida, eles desligam os computadores ligados aos indicadores e velocidades com defeito. Sensores 1 e 2 desligados. Segundos depois, acontece isso. Um alerta de stall é um sinal de que vai entrar numa condição de perder a sustentação da asa. Para tentar se recuperar de um possível stall, John abaixa o nariz para ganhar velocidade e desce 1.500 metros. Em seguida, ele nivela o avião. Nível das asas estável. Velocidade 685 quilômetros. Neste caso, John estabiliza o avião com sucesso. Estável a 9.000 metros. No caso do voo da AirAsia, sabemos que o Airbus A320 subiu rapidamente e entrou em stall a 11.500 metros. Também sabemos que instrumentos com defeito contribuíram para outro desastre com o Airbus durante outra tempestade cinco anos antes. Em 1º de junho de 2009, o voo 447 da Air France fazia a rota Rio-Paris com 237 passageiros e tripulantes a bordo. Às 2 e 10 da manhã, o Airbus 330 desapareceu do radar. Um acidente tragico. Levaria dois anos para a caixa preta do avião ser encontrada. E, finalmente, revelar seus segredos. Colin Keller é uma investigadora de tráfego aéreo que trabalhou nas buscas pelo Air France 447. As semelhanças com a queda do AirAsia são impressionantes. Ele entrou numa tempestade perto da zona de convergência tropical, bem no Equador. O defeito inicial foi causado por um desligamento do computador. Nas laterais do avião, há cilindros de metal que medem a velocidade do ar, chamados tubos de pitot. Os investigadores descobriram que os tubos congelaram, fazendo com que a leitura dos instrumentos ficasse confusa. O computador literalmente disse, não posso funcionar, estou confuso, vou desligar. Depois que o computador desligou, os pilotos foram obrigados a pilotar manualmente o avião em uma área muito difícil, numa altitude muito elevada. Esta conversa aconteceu entre os pilotos da aeronave registrada pelo gravador de voz da cabine. Eles acionaram os manetes com o nariz para cima e essas duas ações reduziram muito a velocidade. Eles reduziram a potência porque acharam que estavam indo rápido demais. Isso pôs o avião em stall numa queda súbita como se estivesse flutuando para baixo. Sem que os passageiros percebessem, o avião caiu 3 mil metros por minuto. Talvez as pessoas estivessem dormindo ou tentando dormir, havia muita turbulência. As luzes estavam apagadas e deve ter sido assim até o final. Acho que não perceberam o que estava acontecendo. Na cabine, lidando com instrumentos não confiáveis, a tripulação não percebeu que o avião estava em stall. Caso contrário, os pilotos teriam recuperado o controle em vez de continuado a cair na direção do mar. Por que eles fizeram isso? É impossível saber, porque não podemos entrar na mente dos pilotos que morreram lá. A tragédia da Air France destacou que os pilotos precisam dominar as manobras básicas. Acho que as pessoas ficaram surpresas com a confusão na cabine. Nós pensamos que os pilotos são muito profissionais, mas eles são só humanos. O voo da Air Asia teve um destino semelhante? Uma coisa que procuramos, como no caso do Air France 447, são possíveis problemas na aeronave que confundiram os sistemas computadorizados e podem ter sobrecarregado muito os pilotos. O congelamento pode alterar a aerodinâmica do avião e, como no caso da Air France, também pode afetar sistemas importantes. Dados de satélites atmosféricos do dia da queda do avião reveram temperaturas baixíssimas nas nuvens. No alto da tempestade, estava tão frio quanto o dia mais frio na Antártida, cerca de 80 graus Celsius negativos. Este túnel de vento imita um voo em uma nuvem normal a uma temperatura de 20 graus negativos. Aqui, o tubo de Pitot é testado. Se os aquecedores encarregados de aquecer os tubos falharem, isso é o que acontece. O gelo bloqueia o tubo, o que significa que, na cabine, as leituras que os pilotos estão recebendo podem estar incorretas. Mas, como a direção da companhia aérea não reconheceu que os indicadores da velocidade do ar falharam, isso ainda é uma especulação. O fato de o avião ter caído não se discute. Mas o que aconteceu durante a queda pode esclarecer os momentos finais do voo. Semanas depois do acidente, houve relatos de que o avião explodiu antes de cair no mar. Com base nas informações divulgadas, esta é uma das explicações possíveis. A uma altitude de cerca de 11.500 metros, o avião perde velocidade e, em seguida, cai. Alguns especialistas calculam que, nesse momento, ele cai 6.000 metros por minuto, duas vezes mais rápido que o avião da Air France. Até chegar a 7.000 metros. Quando todas as comunicações foram interrompidas. Para descobrir se o avião se despedaçou ou não durante a descida, o analista de aviação indonésio, Jerry Soljotman, revisa os dados relativos à distribuição dos destroços no mar de Java. Eu tenho quase certeza de que o avião caiu sem se despedaçar. O padrão dos destroços não indica que ele se fragmentou antes de bater na água. Então, nós temos que observar os destroços. E tudo isso indica que a aeronave estava com a cauda para baixo quando bateu na água. É evidente pelos destroços que os danos estruturais em pleno voo não foram um fator determinante. Pelo que soubemos, pelos investigadores e pelos gravadores de voz a bordo, nós vemos que até o último momento eles fizeram de tudo para tentar salvar a aeronave. A investigação oficial continua. Mas em uma coisa, todos os especialistas concordam. Mal tempo foi um fator tanto no acidente da Air France como no da Air Asia. Nos últimos 50 anos, o mal tempo contribuiu para mais de metade dos acidentes fatais com aviões comerciais. E para alguns cientistas, os desastres levantam outra questão preocupante. O tempo está ficando mais severo? Não há dúvidas de que a mudança climática e o aquecimento global estão aumentando a quantidade de energia na atmosfera. Estão aumentando a quantidade de tempestades e a violência das tempestades. Na Universidade de Reading, o Dr. Paul Williams estuda o futuro da turbulência aérea e como ela é afetada pelo aquecimento global. Elas vão ficar mais fortes, vão ficar mais frequentes, vão ser piores para os passageiros. Mais tempestades geram mais turbulências. Mas existe um tipo de turbulência que não ocorre nos céus tempestuosos que pode afetar a todos nós. Quem já esteve num avião em altitude de cruzeiro, voando no céu sem nuvens, sabe que é bem possível entrar numa turbulência que o piloto não percebeu. Então ela chega literalmente do nada. O fenômeno se chama turbulência de céu claro. Nesse momento, nenhum instrumento eletrônico consegue captá-la. O piloto não pode vê-la. É literalmente invisível. Dentro de bolsões de ar, a direção do vento muda de forma drástica e abrupta. Isso já causou danos estruturais a aviões e provocou ferimentos e mortes. A verdade é que um acidente como o da AirAsia pode acontecer em qualquer lugar do mundo hoje. Ainda não há uma tecnologia disponível para que controladores e pilotos tenham certeza de que vão enfrentar mau tempo. Aqui na Universidade de Tóquio, o professor Suzuki está tentando mudar isso. Eu acredito que as viagens aéreas serão muito mais seguras. No entanto, temos que desenvolver novas tecnologias para superar as condições atmosféricas. A turbulência de céu claro é invisível e é muito difícil para um piloto. Ela pode mudar a aceleração da aeronave e a altitude e, de repente, o risco aumenta. Este dispositivo foi projetado para detectá-la. Atrás dessas lentes, há um laser ultravioleta de ondas curtas. É uma tecnologia chamada LiDAR, que detecta a turbulência de céu claro localizando correntes de moléculas de água. Esses aqui são os sistemas do LiDAR, é o protótipo número 1. Isso é uma antena ótica e essa antena é capaz de captar a reflexão de um feixe de laser. Em testes de voo, o sistema LiDAR detecta o alcance das moléculas de água em movimento no ar, a uma distância de até 30 quilômetros. O objetivo é desenvolver um sistema de alerta precoce mais aerodinâmico em poucos anos. Eu acho que o futuro é promissor e que nós vamos ver frotas de aeronaves equipadas com essa tecnologia, então os encontros com turbulências violentas serão coisa do passado. E há uma outra tecnologia em desenvolvimento que promete revolucionar a aviação e até ajudar a evitar acidentes como o da AirAsia no futuro, ou o rastreamento de aviões em tempo real. Quando o avião da AirAsia caiu, cientistas em todo o mundo continuaram a procurar soluções para aumentar a segurança e a eficiência das viagens aéreas. Eu fico impressionado com a complexidade do espaço aéreo. Do piloto ao controlador de tráfego aéreo, muitos sistemas diferentes trocam informações e dados. Mas um dos principais problemas atuais é que ainda existem pontos cegos na vigilância aérea. Foi um choque com as tragédias recentes que aconteceram porque as pessoas começaram a perceber que o planeta todo ainda não tem cobertura e que há grandes extensões nos mares e nas regiões montanhosas que não tem cobertura. Calcula-se que 70% do espaço aéreo mundial esteja fora do alcance dos radares. Atualmente, o que os controladores veem quando uma aeronave atravessa um oceano é um ponto que foi definido pelo relato de um avião dez minutos atrás. E eles sabem onde ele deve estar dez minutos depois. Então há uma lacuna de dez minutos, de praticamente 130 quilômetros. Isso acontece porque não há vigilância ou localização em tempo real nesse intervalo. Aqui, na sede da Aerion, na Virgínia, Estados Unidos, engenheiros estão mudando isso. Esse é um dos avanços mais revolucionários em controle de tráfego aéreo desde o radar. 66 satélites de Iridium serão lançados para funcionar a partir de 2018. A rede de satélites vai cobrir todo o planeta, recebendo sinais de cada avião no mundo todo e enviando informações para os controladores em terra. Ele é como um receptor de GPS a bordo de todos os aviões que transmite sua localização precisa em tempo real para as autoridades de controle de tráfego. Quando instalamos receptores de sinais digitais em cada satélite, percebemos que criamos uma coisa que não era possível antes disso. Se essa tecnologia estivesse disponível agora, o MH370 teria sido rastreado e o avião da Air Asia Flight teria sido encontrado em horas, não dias. Com informações a cada segundo, os controladores de tráfego aéreo vão estar equipados para responder mais rápido aos pilotos que precisem mudar bruscamente de altitude, como o voo da Air Asia, que não recebeu permissão para subir para desviar de uma tempestade. As mudanças de altitude são importantes porque muitos pedidos ocorrem em função do tempo. E quando um piloto diz que está em um ponto específico e solicita uma mudança de altitude, o controlador vai vê-lo na tela e o piloto vai receber respostas mais precisas do controlador com base no fato de que os dois compreendem a situação. E há mais uma vantagem em caso de desastre. O sistema de rastreamento vai ajudar as equipes de resgate a reduzir as áreas de busca com mais precisão. O rastreamento pode salvar vidas. No caso da queda de uma aeronave em que há sobreviventes, seja numa evacuação em terra ou no mar ou em barcos, é muito importante que sejam resgatados o mais rápido possível. O rastreamento global de aviões vai aumentar a segurança e a eficiência dos voos. Mas uma questão fundamental permanece. Há um fator imprevisível que causa 80% de todos os acidentes aéreos. O erro humano. Eu acho que as pessoas se perguntam se é seguro voar. As pessoas têm medo de que os aviões caiam, porque esses acidentes são horríveis de se ver. Muita gente morre de uma vez só e elas pensam nisso. Mas a verdade é que a aviação é muito mais segura que a maioria dos meios de transporte. Apesar de a segurança ser uma rotina nos voos, o acidente fatal da Air France mostra que o excesso de tecnologia na cabine pode causar confusão. Cada avião é altamente automatizado. E os pilotos às vezes não sabem como lidar com as complexidades de todos esses sistemas. E eles não são treinados para assumir em uma situação de emergência ou dificuldade a pilotagem manual da aeronave. Os pilotos estão confiando demais nos computadores? Os pilotos de hoje perderam a habilidade. Eles não pilotam manualmente os aviões como faziam no passado. E quando precisam fazer isso, eles não têm tanta perícia. E isso é muito óbvio, porque a prática leva à perfeição. Mas em geral, tudo é muito melhor com a automação. As respostas parecem simples. Pilotos mais bem treinados e experientes. Todo mundo sabe que os pilotos deveriam pilotar os aviões manualmente mais do que pilotam. Os avanços tecnológicos tentam estar à altura da demanda crescente por viagens aéreas. Para que os aviões enfrentem melhor um clima cada vez mais violento. Mas as famílias dos passageiros e tripulantes do voo da aérea esperam que uma tragédia como essa jamais se repita. Eles querem que futuros acidentes sejam evitados. Que isso não se repita. E para isso é essencial que as causas sejam identificadas. O que fez esse avião cair? E acima de tudo, que atitudes sejam tomadas para que outras famílias não precisem passar pelo que os parentes dos mortos passaram? Todos fazem o que podem para evitar acidentes e incidentes. Mas algumas vezes eles acontecem. Versão Brasileira BoxMundi E aí E aí E aí E aí Obrigado.